Olá meus amores, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Estética Bolsa de Palha Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho essa linda bolsinha que eu acabei de customizar ela aqui Ó gente, vou terminar a alça natural pra você que quer passear, usar no dia a dia Olha só, que lindo Pra você que quer trabalhar, investir, revender, pra você que quer o seu uso pessoal Entre em contato com a gente, deixa aqui o número na descrição do vídeo E a gente envia pra todos os estados, interior e exterior também Ó, tô aqui de pertinho gente, pra vocês verem o detalhe Essa bolsa aqui, ela mede 14 cm de altura por 13 de fundo Veja só o detalhe, ó Bem feita, bem feitinha, toda feita a mão Ponto bem feitinho Pessoal gente É isso aí gente, se vocês querem trabalhar, empreender seu negócio Você entra em contato com a gente e pra usar também, sim, se pra negociar E você quer usar, comprar uma linda bolsa dessa Pra usar no dia a dia, porque ó Gente, ó o show Viu a alça natural, ó É um arraso Fica a dica aí, tá meninas? Se inscrevam, deixem um like, compartilhem Acompanhem a gente lá no Instagram A gente também tá sempre postando novidades E é isso aí Até o próximo vídeo